A gente tem uma boa caminhada, graças a Deus, a gente tem uma boa caminhada mesmo. A gente já vem desde a adolescência, a gente tem esse dom, essa facilidade de interpretar, e aí a gente vem trabalhando alguns personagens, começou no colégio, e a partir do colégio a gente observou que a gente poderia produzir mais e está entregando o melhor de outros personagens que a gente poderia produzir, e a gente vem produzindo outros espetáculos. A gente produziu aqui também, Paraíso, que a gente apresentou no Cora Coralina, que não tinha essa estrutura que hoje tem, é uma estrutura fantástica, maravilhosa. O espetáculo São Miguel dos Patos, apresentamos ali também. São Miguel dos Patos? São Miguel dos Patos. São Miguel dos Patos era uma comédia política, a disputa de dois candidatos, a prefeito, né? E aí, nessa oportunidade, nós fizemos uma produção tão bacana que nós saímos entregando o santinho dos candidatos na Rua Libernado Saião, no dia da apresentação, e as pessoas ficam observando ali a cara... E era a época de eleição? Não era a época de eleição, mas ficou observando ali a cara daqueles candidatos com o Nuno, né? E aí foi bacana demais. E tanto que nesse espetáculo São Miguel dos Patos era muita gente no elenco, porque além dos candidatos, tinha o povão. E aí uma política precisa de muita gente, e a gente levou muita gente para o palco. Foi um dos nossos primeiros espetáculos aqui em Paraíso, que a gente fez uma iluminação ali improvisada, colocou um pendente ali para iluminar o palco. Isso em que ano, Cleito? Isso já tem um bom tempo, antes de 2000 ali. Antes, né? Se não me falha a memória, 98, 99, né? A gente apresentou o espetáculo São Miguel dos Patos. Tinha uma galera bacana com a gente naquela oportunidade. Foi um dos espetáculos também que a gente escreveu também. A gente colocou a mão na massa ali e fez algumas falas dos personagens também. Olha aí. Para a gente estar colocando esse espetáculo em cartaz. Mas foi muito bom. Aí a partir dali a gente percebeu que a gente poderia fazer mais. A gente trouxe a chegada de Lampião no Inferno. Também que foi um espetáculo muito bacana também que a gente produziu, a chegada de Lampião no Inferno. Já teve o Silvano, o Zé Francisco, né? É um pessoal que te acompanha muito tempo também, né? É um pessoal que gosta de cultura e de teatro também aqui em Paraíso, né? E a gente levou, vamos... Como é que vamos trabalhar para esse espetáculo? Sentemos, fizemos uma avaliação, como é que seria, tirado dos livros de Mamulengo, né? Dos caderninhos de Mamulengo. Ah, que legal. A chegada de Lampião no Inferno. Então a gente tem que fazer algumas adaptações nas falas ali dos personagens. Então a gente deu uma reeditada no livro que a gente trabalhou de Mamulengo. E aí a gente produziu o figurino, mais uma vez aquele, né? A produção de figurino. Quem é o personagem do Capeta? Quem é o personagem do Lampião? E assim a gente foi trabalhando esses personagens. E qual que era o teu personagem? Era o Lampião. Olha aí. Era o principal Lampião? Era o Lampião. E aí a gente fez também um bonito espetáculo também. A chegada de Lampião no Inferno também foi muito bacana, né? Tinha uma capetinha lá, toda saliente, né? Quer dizer então que ele não foi para o céu, então, Lampião, no espetáculo. Chegou lá na porta do inferno, do céu lá. Mandaram ele, não, aqui não é seu lugar não. Você tem que pagar uns pecados ali primeiro. Lá se vai Lampião para o inferno para pagar os pecados. Aí chegou lá e começou a brigar com o Cão Cocho, com o Cão Valente lá e foi uma briga danada com os capetas lá no inferno lá. Nem no inferno o Lampião prestou. Foi valente até no inferno. Mas foi um espetáculo muito gostoso que a gente ensinou no Cora Coralina também. Na época não tinha nem as cadeiras lá, tanto na chegada de Lampião no inferno como também o São Miguel dos Patos. E a gente teve que fazer um improviso lá, mas foi bacana demais. Isso também nos incentivou a sempre estar produzindo outros espetáculos e levando para a comunidade de paraíso. Cleito, então vamos voltar ao começo, então. Isso. Como é que surgiu o teatro na sua vida, né? Foi assim, acho que desde quando criança mesmo assim, adolescente, a gente sentiu que a gente tinha uma facilidade de interpretar. Minha mãe me fala que eu sou natural de Santa Tereza, Goiás, vim do Goiás. E lá no meu quintal, era um quintal grande. Quantos habitantes tinha naquela época em Santa Tereza? Era pequeno? É pequeno, eu acho que creio que do tamanho de Pugmil. Bem pequenininho, né? Cinco mil habitantes, quatro mil habitantes. E eu vim de lá com 13 anos de idade. Lá a gente já produziu nossos espetáculos com os amigos de vizinha ali do colégio. A gente se vestia e fazia as bagunças debaixo das plantas lá. E a minha mãe ainda brigava demais com a gente ainda, mas a partir dali a gente vai percebendo que a gente tem esse talento natural, né? Então vamos fortalecer ele, por que não? E a gente vai brincando com a arte, a arte também brincando com a gente. A gente vai... Que naquela época eu não tinha nem televisão em casa. Eu sentia televisão na casa dos outros. Tinha que achar uma forma de se entreter, né? Também, né? A gente viu os personagens no rádio, que na época tinha aquelas músicas certas nele, o canto e o Robertinho, aqueles faroeste. Eu ficava observando aqueles... É verdade, né? Eles interpretavam muito, né? É, eu ficava observando aqueles faroeste lá. E a gente vestia a roupa velha do pai, a roupa velha da mãe e fazia os personagens ali. Era, na verdade, era só pra gente brincar mesmo, né? Entre os amigos ali e os vizinhos. E a coisa foi crescendo naturalmente dentro da gente e a gente foi prosperando. E aí a gente chegou em paraíso já? Em paraíso, com 13 anos. Isso, a gente ficou um bom tempo parado estudando aí. Quando eu comecei mais a trabalhar, foi quando a gente começou mais na adolescência, segundo grau, que a gente viu que tinha um pessoal na classe também, que a partir daí o professor também puxa um pouco mais da gente. A gente vamos produzir um espetáculo de teatro aqui pra apresentar determinada data do quadro curricular do colégio. E a partir daí... Eu lembro que tinha o dia do soldado, né? Tinha o dia do índio na escola, tinha tudo isso. Eu lembro que nós trabalhávamos, eu estudava no Idalina e nós trabalhamos o espetáculo Genro vs Sogra, lá no colégio Idalina de Paula. Foi bacana demais, rapaz. A galera de colégio ali e as amizades ficou. E quem levou a melhor, o Genro ou a Sogra? Ah, a Sogra levou a melhor. Chegou o puente do Genro e brigou legal com o Genro lá. Mas foi bacana. E tinha muitos personagens ali e a gente produziu o espetáculo também e não tinha esse cuidado com o figurino e nem com o cenário. Mas, no entanto, a gente produziu, dentro das nossas limitações ali, um espetáculo bacana e apresentou pros colegas ali e pros professores e foi muito gostoso.